B, B, O, na, B, A Bom rapaziada, eles iniciaram mais uma PTR aí, graças a Deus Terceira, manda um salve aí, filho Salve seu vindo, beleza? Tamo com o Leo também, manda um salve aí, meu filho Salve rapaziada, falei treino aqui É nóis galera, vamo que vamo aí E essa salveirinha aí, pessoal? Embaçada, né? Vamo, vamo, vamo tentar pegar alguma atitude suspeita dela O cara acelerar, entendeu? É, filho A música do corno Meu Deus, mano O cara já percebeu que a gente tá na bota Agora é só tá abordando aí Pois tio Achei Se aproximando mais Grita, grita Corra pra nós, hein Corra pra nós, vai, encosta Olha só O cara não vai querer dar fuga de saveiro, né, mano Vai Desce o carro, vai pra trás do veículo com a mão pra cima Desce o carro, zó Bora, filhão Mão pro alto, bora E aí, tá dormindo, caralho O que o senhor tá fazendo pra essa ser dom deus O gato comeu só a língua, cidadão, não tô escutando nada Aí, devagar, hein Devagar, hein, caralho Não tá na pista de corrida aqui, não Desculpa, desculpa aí, senhor Desculpa Vou tá pegando os seus devidos documentos aqui Vou tá conferindo aqui no cupom P3, fica na averiguação aí que eu vou tá conferindo aqui no cupom O senhor Cupom, por favor, conferir aí O próprio com CPF55 e CNH, que é sério? Não vi não, senhor O mesmo aí tá com... O mesmo aí tá... Não vi não Veículo consta que é dele Sem nenhuma multa Habilitação, tudo ok aí Positivo Tem passagem pela polícia aí É... Velho da guarda aí Já veio tá sendo prendido em outras ocasiões aí Mas tá tudo limpo com ele aí Positivo Pode tá... Tá liberando aqui Pode tá... Liberando aí Pode tá abaixando as suas mãos Então, chegando no seu caminho Positivo É... Disponha da... Tem melhor aí Outro caminho agora Cuidado na saída aí Se descar na VT Preta essa sustenção, bisones Acho que que é onde Tudo certo aí Vambora, rapaziada Mela abordagem aí, senhores Parabéns aí PKS Primeira abordagem realizada com sucesso aí, rapaziada O indivíduo da... Da Saverin aí Tá tudo de boa com ele Entendeu? Já teve passagem pelas polícia aí Pela polícia Segundo o nosso... Pelo Leo aí, né? Mas... Já foi tudo pago aí Pelo amor de Deus, né? O cara gosta de... De ficar na calçada, né, mano? Que isso? Olha aí, ó, ó, ó Viu aí, né? Na frente Na cara dura Tá brincando Pá, John Pá, John Parou, bora Bota a mão pro alto aí, vai Não interessa, bota a mão pro alto aí Vai, mão pra cima Desmarco aí, pessoal Com cautela aí Esses indivíduos hoje aí tão... P1 também descendo aí pra dar apoio aí P1 também descendo pra dar apoio pra unidade Que hoje a situação tá complicada, rapaziada Vou falar com a minha família Tem passagem, cidadão Tem passagem Tem passagem Golzinho tunado, hein, rapaziada Golzinho tá tunado aí Sim Duas passagem de quê, cidadão? P3, abrigura o cartilho, por favor Ah, duas Vou tá conferindo seus documentos aqui na DP Ok Por favor, conferir o ID aí na DP E... 51 EPF 51, hein Essas passagens emelhantes tem, por favor E a CNH aí, Vinícius Aê, Joe Tá correndo por quê, mano? Oi É, preciso chegar pra ver meus filhos tão sozinhos em casa Seus filhos tão sozinhos em casa? Não tem ninguém lá? Sim Não, não Minha esposa foi trabalhar Quantos anos que tem seus filhos, senhor? Meus filhos tem 10 anos e 12 anos E o senhor deixa os mesmos sozinhos lá, senhor? É que a minha esposa foi trabalhar Aí ela não me ajudou Negativo, senhor Eu vou tá pedindo aí O documento do senhor Qual que é o seu nome completo aí, senhor? Vinícius Maldonado Pereira Qual é o seu endereço aí? Rua e o número, por gentileza Rua Santa Cruz, número 2000 Positivo Ô, senhores Um chamado especial aí, Positivo Eu vou tá mandando um rádio aqui Com o pessoal da assistência social aí, Positivo O indivíduo tá com duas crianças na casa dele, sozinha Isso é abandono de incapaz aí Negativo, senhor Assistente social já tá indo lá na casa do senhor Ok Abandono de incapaz aí Vou tá aplicando uma multa No processo de velocidade O senhor me dê pra mim Também falou que a multa passagem O senhor tem quatro passagem e 19 pontos na carteira Vou tá aplicando uma multa no senhor de 2 mil reais aí O senhor pode pagar lá na DM Positivo Ô, terceira Pode tá passando a rua de novo aí, senhor? É o quê? Rua Santa Cruz, número 2000? Isso mesmo É, rua Santa Cruz, número 2000 aí, mano Tem duas crianças Uma de 10 e uma de 12 anos lá Tô precisando de uma assistência social na rua Santa Cruz Na casa de número 2000 Informações consta que tem duas crianças lá sozinha na casa Vai tá mandando uma viatura da assistência social aí Tá averiguando? O senhor, o senhor vai tá fazendo o seguinte O senhor vai tá baixando essa mão Pega seu carro e vai pra sua casa agora Se eu te pegar na rua Vou tá prendendo seu veículo aí Vai, 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 vai Cara doido, mano Maluco Vai que a criança brinca com fogo É doido, é Aí depois Aí depois a gente que tem que atender a QRU lá, ó É Bom, rapaziada É o seguinte, então É... Nós atendemos a... Aquele chamado ali do golzinho Um pouco estranho aí Acho que é a primeira vez que eu pego uma ocorrência dessa O indivíduo ali Quando foi abordado Ele acabou falando que tava com duas crianças em casa Uma de 10, uma de 12 anos Ele foi multado por excesso de velocidade Também foi acionado o assistente social, né O nosso parceiro de terceira fase Positivo O nome da assistente social tá dando uma visita na casa dele Pra tá vendo como é que tá a situação das crianças lá Como é que esse rapaz anda tratando as crianças lá na casa dele lá Isso aí Abandono de incapaz que fala, né Positivo Positivo Bora Se for a Fernandinho, ele tá mais do que ferrado Um stage Colômbia Ô louco, bateu, bateu, bateu Bora, 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 bora Pegou, pegou, pegou Bora, bora Consegue abordar? É, Joe, parou, vai, os dois Onde você foi, filho? O cara nem ameaçou, cara Bora, parou os dois, bora Então vai Parei dos dois, bora Uma senhorita Sem bacana, hein, cacete Positivo, pão, positivo Não tem problema algum Então com calma aí, a gente não quer problema Positivo Tamo de boa O senhor é homem ou o senhor é mulher? Tá velho É homem ou é mulher? Segundo, é o Jorjão Responde aí, rapaz Eu tava pipa com nós nas barras É o seguinte Se o senhor fosse mulher A gente ia tá revistando de costas Mas como é homem, entendeu? Vamos tá revistando da forma tradicional aí Positivo? Permissão pra se identificar, senhor É o Jorjão que eu tava Positivo Comandante general da Polícia de Goiás E aí, tá o meu Tenente Christian da Polícia de Goiás Aí, tá vendo? É, não tem problema Que beijo Eu tô com calgemada aí Não, dos algemeres aí, pô Qual foi, mano? Vai ficar algemada aí Pô, tá pegando travé Pô, tô pegando travé com nada Pô, problema, pô, problema Com isso, é amizade E até tirei uma foto Pra postar no Instagram E aí, nasce do print aqui Vê o senhor, já Até tirei uma foto Não, tiraram a print aqui Não, pois é isso É o Jorjão Eu tava pipa com nós Eu vou ensinar a parar de fazer gostinho Bora, bora Ô, esses caras ferram nós, mano Esses caras ferram nós Vai, 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 vai Vai, vai, vai Pega o P1, hein Calma aí, programação Mano Ah, isso aí não é RP, senhor Dá-lhe o T1, dá-lhe o T1 Dá-lhe o T1, dá-lhe o T1 O cara falando que não é anti-RP Uma boa patrulha para os senhores aí Fala aí, mano Boa noite, pessoal Valeu, school Ô, 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 ô Eu sou de outra cidade Ninguém sabe onde tem um lugar Eu sou de outra cidade O sistema de quê? Tá Eu sou de outra cidade Quer comer Pode, a ligue Quer saber onde eu... B, B, O Na, B, O Segunda fase Faço meu corre Faço meu cache Jogue no B Segunda B Fase do O Jogo melhor Jogue não parem Pare no O Pare no V Vejo crescer Esse canal Canal S Canal F Segunda fase Fazendo esse Esse não para Esse não para Fazendo esse